Nessa entrevista, Kani, eu queria começar, antes da gente falar da Nativos, eu queria te fazer uma pergunta muito pontual. Primeiro, quantos anos você tem e por que você se interessa tanto por games, cara? Então, na verdade, assim, sou o Kani Nari, do povo Apurinã aqui do sul do Amazonas. Então, na verdade, e também quero agradecer a Mika, porque, nossa, ela é uma gente boa demais, isso ajudou bastante, a gente está ajudando muito nesse processo. E, assim, eu tenho 25 anos e eu sou, assim, muito envolvido com a questão dos jogos, desde muito, muito, muito novo mesmo, porque, veja bem, a gente, quando tem uma realidade dentro da aldeia, é muito diferente com aqui o pessoal da zona urbana, sabe? E aí a gente acaba passando por algumas dificuldades e tudo, e no meio dessas dificuldades, né, que a minha família passou, eu, assim, na questão relativa de educação, né, da educação que a gente tem que sair da aldeia para a cidade para poder terminar estudo e tudo mais, e aí foi comprado, né, um aparelho para mim, celular, e aí, daquele tempo, era, nossa, era até os Nokiazinhos, sabe? Aqueles tijolinhos que tinham um joguinho do, acho que era do Pac-Man, essas coisas, e desde daí eu comecei a me interessar um pouco mais com jogos, mas não porque era uma coisa que eu realmente queria, sabe? Mas porque era necessário, era algo que, era ali onde que eu fugia de todo um preconceito, toda uma questão que a gente vai conversando um pouco mais para frente, mas só para vocês entenderem, né, um pouco dessa pegada, assim, do meu interesse, assim, por jogos. E aí, futuramente, né, a gente, assim, passando um pouco mais para frente, eu comecei a interagir com outros jogos indígenas também, passava, né, também pela minha dificuldade, e a gente começou a ter mais, assim, envolvimento com os jogos online, jogos também offline, essas coisas. Obrigado. Obrigado. Obrigado.